Olá mamás e papás, hoje vamos falar acerca dos medos dos mais pequeninos. Porquê que chegado a uma determinada idade nós começamos a ver os nossos filhos a ficarem com medos que às vezes nos parecem irracionais a nós, mas que os perturbam de forma às vezes incrível também. Bom, então os medos são algo muito comum na maior parte das crianças, aliás cerca de 90% das crianças mais pequeninas têm algum tipo de medo. E de algum modo o medo caracteriza-se porquê? Por uma reação desagradável emocional perante um perigo que nós percebemos, pode ser esse perigo ser real ou pode ser esse perigo ser algo mais subjetivo, pode ser um tigre e aí eu exibo uma reação de medo, mas pode ser também a minha mãe quando sangue comigo e eu também ficar com medo ou uma professora na escola que se calhar se irrita e eu fico a sentir medo daquela pessoa e naquela situação. Estes medos são apropriados às idades e de algum modo também apropriados à nossa história milenar, ou seja, eles são aquilo que faz parte do nosso equipamento de sobrevivência, são algo que nos permite fugir em função dos perigos que nós enfrentamos. Portanto, têm uma função milenar de permitir a sobrevivência da nossa espécie. Há medos ancestrais, medos que nos acompanham ao longo destes anos todos de evolução da espécie, como seja o medo da água, o medo das alturas, o medo de cair, o medo de animais ferozes, são medos que nós já trazemos de forma, quase carregamos na nossa história. Depois, em relação aos mais pequeninos, os medos vão variando conforme a idade e podem variar inclusive de ano para ano na mesma criança, podem variar até de mês para mês e dependem muito não só do nível de desenvolvimento da criança, por exemplo, os mais pequenos têm alguma dificuldade em distinguir a imaginação daquilo que é real, porque aquilo que é imaginado por eles naquele momento parece real e portanto os mais pequeninos podem ter medo de sombras, medo de palhaços, medo do pai natal e depois eles vão mudando de ano para ano também dependendo desse tal desenvolvimento e também dependendo da experiência que a criança tem, porque alguns destes medos podem ser provocados, por exemplo, por experiências, imaginem uma situação em que o bebê está no parque e entretanto um cão se solta e vem a correr de forma veloz para ter com o bebê. Até pode vir para brincar, mas na verdade o que o bebê vai sentir e vai despolutar dentro dele é esta reação de perigo e portanto vai sentir medo daquela situação e isso pode fazer com que ele, por exemplo, durante alguns tempos fique com medo de cães e até possa ter pesadelos com cães ou não, mas possa ter pesadelos, ou seja, este medo possa também sair durante a própria noite. Então os medos mais comuns dos mais pequeninos, para além destes ancestrais que nos vão acompanhar a todos, desde pequeninos até grandinhos, vão ter o quê? Medo do ralo da banheira. Os mais pequenininhos têm medo que aquilo desapareça por ali em baixo e portanto muitas vezes, e não é por acaso que vocês podem ir para o chuveiro com o bebê e o bebê começar a chorar, porque começa a ver a água a desaparecer. Depois, medo do escuro, não é? O escuro representa o desconhecido e é natural que os pequeninos tenham dificuldade em explicar o que é que se possa passar com o escuro. Medo de ficar sozinho, nomeadamente em momentos em que a ansiedade da separação começa a atingir o seu pico e portanto ficar sozinho não é uma coisa agradável. Pensem em termos ancestrais, é ficar à mercê dos predadores e portanto vai nos ativar esta reação de medo. Medo da rejeição, ou seja, medo que alguém não goste deles. Isto é o medo comum das crianças. Medo de pessoas zangadas, daqueles tais rotevalas que às vezes eu falo em que nós nos tornamos às vezes quando perdemos o nosso controle, não é? E deixamos a raiva sair cá para fora. Medo de cães, medo de animais de quatro patas que possam mover-se de forma muito rápida que as crianças não conseguem predizer o movimento que eles vão fazer. Medo também de médicos e dentistas, ou seja, de tirar a roupa, a expor, em particular os mais pequeninos porque passam por aquelas fases de vacinas e portanto a experiência com os colegas da área da saúde não é muito positiva e fica associada a qualquer coisa que vai provocar dor. Medo de monstros, não é? Monstros, fantasmas e outros afins. Medo das tempestades, daquele barulho dos trovões e dos próprios raios que as tempestades trazem consigo. Ajude-nos a crescer neste canal do YouTube, ajude-nos a mostrar estes conteúdos a outros papás e outras mamãs que possam achar interessante, que possam estar a passar por estas fases e que estes nossos vídeos possam servir de algum tipo de ajuda. Ou então, se não tem paciência para ver estes vídeos, temos sempre a possibilidade de ouvir os podcasts quando vai no trabalho, quando faz viagens e assim partilhar com mais pais esta informação. E já sabe, oiçam os vossos bebês e sejam felizes!